Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Sorrentino, sou especialista em logística da transportadora Cargo X e um cargo expert. Hoje vamos falar sobre o passado, presente e futuro do transporte de cargas. O transporte de cargas é uma das etapas mais fundamentais para qualquer tipo de negócio ligado à produção ou distribuição de elementos. É graças a ele que o cliente, seja uma empresa ou uma pessoa física, poderá ter em mãos aquilo que comprou. Com o transporte de cargas, garante-se o adequado abastecimento de estoques, entregas de produtos comprados à distância e também a exportação de elementos. Essa é a fase que coroa todas as anteriores e proporciona grande influência na percepção que o empreendimento vai obter perante o mercado. No Brasil, essa operação tem algumas características únicas e seu presente é determinado com grande força pela infraestrutura e iniciativas já apostadas no passado. A evolução tecnológica no transporte de cargas sempre foi muito importante para o seu desenvolvimento aqui no Brasil. A chegada de novos recursos permite que as possibilidades sejam exploradas e o desenvolvimento aconteça. Dentro da malha de transportes brasileira, isso vem acontecendo especialmente desde o século XX. Os caminhões foram se desenvolver e hoje conseguem transportar uma grande gama de produtos com necessidades diferentes. As estradas também aproveitaram a evolução tecnológica. Começaram a ser usadas novas formas de construção de modo que elas pudessem ser mais duráveis e mais seguras. A utilização de recursos como a iluminação e mesmo câmeras também auxiliou no processo. Porém, é importante ter em mente que mesmo diante de tudo isso, a evolução do sistema brasileiro acontece em passos lentos. Ainda que haja grande sucesso no uso de tecnologia em diversos setores, quando elemento é a estrutura em si, as questões estão um pouco mais atrasadas. Bom, esse foi apenas um resumo. O texto completo você pode conferir em nosso blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre mercados de transporte e logística, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.